Cê tá doido, motorista! Olha só, rapaz! Olha só! Olha a chiqueza que eu tô! Rapaz! Galera, olha só o que a ASW me mandou ir na cor que eu queria. Jaqueta nova aqui e eu tô onde? Eu tô na KM Motor Shop, fio! Olha só, mozão! E aí, rapaz, cê tá doido, motorista! Olha só que eu tô bonito, bicho! Rapaz, gente, eu tava esperando essa jaqueta porque o pessoal da ASW, que eu quero mandar um beijo, beijo aí pra toda a equipe da ASW, que já fiz viagem com a Pangea, já fui patrocinar, renova esse patrocínio, viu, pessoal da ASW, renova o patrocínio com o tio Chico, viu, que vocês estão precisando renovar o patrocínio, renovar o contratinho comigo, viu? Mas olha que maravilha! Qualidade ASW! Deixa eu voltar pra cá, mozão! E aí, cara, e aí, mozão? Massa essa jaqueta, né, Chico? Pô, que gostei pra caramba! E essa sua aí é linda também! É, esse verde militar, eu gosto pra caramba! E que jaqueta é essa, meu nobre? Essa é a 365 da ASW, né, jaqueta lançamento dele! Lançamento dele, super top! É uma jaqueta de uso urbano, diário, mas dá pra viajar também, a gente vai explicar isso! Mas é uma jaqueta mais leve e o 365 é exatamente pra uso diário, né, pra usar todos os dias! Conta um pouquinho aí como é que é essa jaqueta! Eu tô apaixonado pela minha, porque eu escolhi essa cor mesmo, porque a gente vai ter que sair do preto, tá, galera? Vamos sair um pouquinho do preto, né? Aí você deve tá trazendo tantas cores, fala aí, mozão! Então, o 365, que é o nome da jaqueta, é exatamente a referência aos 365 dias do ano, né? É pra você usar todos os dias! Ela é uma jaqueta mais leve, mais curta, todo mundo conhece a ASW, né, já conhecia pela parca, né, que é aquela, a Pangeia e a Tsunami, que eram super top! A gente já tinha feito vídeo no passado da Pangeia, você viajou! A gente vai contar um pouquinho disso! É, uma jaqueta que pra você fazer uma viagem longa, assim, de pegar estrada, pegar chuva, sol, frio, a Pangeia era muito boa, pra mim era o melhor custo-benefício do mercado pra esse tipo de jaqueta, era a Pangeia, e ainda é! E aí a ASW vem com essa novidade de uma jaqueta urbana, jaqueta dia-a-dia, curtinha, mais versátil, apesar de manter algumas características que são muito legais, como forro interno térmico, impermeável, então, um bocado de coisinha que a gente vai falar... A gente vai mostrar! E o mais legal, o mais legal mesmo que eu achei, Chico, é o fato de sair do preto, pô! Sair do preto, pô! A gente começa... Exatamente, deixa eu mostrar aqui, mozão, eu tô um pouco mais buchudo, mas essa aqui pegou direitinho, é só eu voltar os exercícios físicos, e aí tem a questão do microfone, tá, gente? Deixa eu deixar aqui fora o microfone... Olha só, galera, eu sei que eu tô mais gostoso do que o mês passado, mas olha a gente, olha isso aqui, galera, sai um pouco do preto, ó! Eu escolhi essa cor aqui, que é essa cor, eles chamam de Desert, né? Deserto, e é a cor de areia mesmo, olha que coisa linda, você, que é fresconildo, fresconilda, né, fica... Ai, vai sujar! Suja, fi! Ô, fia, suja mesmo, tá? Bota na máquina, você tem como tirar tudo, tudo é retirável, tá? E você bota na máquina e lava, de boa, se não puder ela botar na máquina, pessoal da SW, depois você me manda aí... Mas pode, eu boto as minhas jaquetas, tudo na máquina. Tá aqui, ó, respirável, mozão vai explicar já já, mas deixa eu mostrar já aqui no meu corpo aqui, respirável, ajustável, então aqui, ó, pra você não ficar fofolete no vento lá, no meio da rodovia ou da cidade, você pode apertar mais um pouquinho, aqui você deixa mais apertado ainda, então ajuste aqui no braço, aqui você tem ajuste no punho, então você pode deixar ajustado aqui no punho, tem ajuste aqui também nos percoços, tá? Eu vou deixar aberto por causa do microfone, e o que eu já... é a primeira impressão, tá? Acabei de receber a jaqueta, ajuste aqui também. Na cintura, então você pode ajustar aqui, ó, exatamente pra não ficar fofolete. Eu vou deixar mais forgada aqui. E eu já percebi que tem os refletivos, tem proteção no ombro, no cotovelo, e nas costas. Cara, e assim, uma coisa que eu já tinha falado pra você, Mozão, deixa eu pegar agora, pra você explicar um pouquinho, é que eu acho o EVA que eles usam mais rígido. Ele é um pouco mais resistente do que aquelas jaquetas que estão usando. Tá me dando mais conforto nas costas. O EVA das costas é exatamente pra absorver um pouco do, eventualmente, impacto de costas, onde ele distribuir, não concentrar em um único ponto, e distribuir pelas suas costas. Então ele sendo um pouco mais robusto, um pouco mais resistente, ele aumenta a segurança também, né? Deixa eu mostrar pra você aí, dá um giro. Essa minha aqui, o pessoal vai perceber... É diferente, né? A minha é uma jaqueta fechada, a sua é uma ventilada. Então, você tem aí, mesmo a 365, você tem as duas versões. Então você tem uma super ventilada como a minha, uma mais ventilada. Tem ventilada, você vê os painéis aqui, né? São todos bem amplos, né? De ventilação frontal aí. Aqui. E os braços, né? Todo o braço, né? Vai até a frente, tudo ventilado. E aí tem uma mais fechada, se você quiser... A minha, ela tem as aberturas de ventilação específicas, né? Essa do braço aqui, que você abre e ela tem ventilação. Legal, então eles estão dando duas opções da 365. Boas opções. Ela é bem parecida, Chico. Você vê que tem as mesmas travas de braço e de bíceps, né? Pra poder você regular. Mas ela não é... Ela não tem o painel aberto. Eu gostei dessa também. Frontal também não tem painel aberto. Então, é a mesma 365 na versão ventilada e na versão fechada. Deixa eu falar com o povo da... O povo da SW, é o seguinte. Eu sou o cara mais pidão da internet e eu sou um youtuber pidão. Eu quero essa verde... É, verde é zero. Verde olhinho eu quero também, Fih. Sabe por quê? Deixa eu justificar. Porque eu tenho a hiperventilada para o verão. E eu quero essa aqui pro dia de chuva, Fih. Pra o inverno. Sendo que as duas... Vamos mostrar lá a proteção? Sim, a forração interna dela. Mas, ó, pessoal da SW, eu quero essa também, hein? Tô esperando, hein? E eu quero dessa cor aí, que eu achei linda. Aqui, a sua jaqueta... Essa minha aqui, tá, gente? Eu tirei, porque senão eu vou virar cuscuz. É a forração impermeável, tá? Ela tá aqui, ela tem inclusive também que tem fechamento de pescoço. Sim. Ela é bem ventiladinha, mas ela é pra fazer a forração de impermeabilizável, né? E você quer saber o que que é legal? Vamos voltar, vamos voltar pra lá. Porque lá tá frondoso. É, só um detalhe, Chico. Essa daqui, a minha, a forração dela é térmica. É porque a sua já tem uma proteção pra chuva. Isso, ela já é fechada. Ela não é ventilada, então a chuva não entra. Então a sua é térmica. E ela tem uma forração térmica interna. Essa minha não é térmica. Essa é térmica e impermeável. Essa não é térmica. Essa é pra chuva. Só impermeável. Legal, legal, gostei. É bem pegada de você ter duas e aí... Exatamente, é mais um motivo pro pessoal me dar. Você tem que ter as duas. Eu tenho que ter as duas. Não tem conversa não, viu? Porque no dia de chuva e frio você vai usar essa daqui, no dia de verão você vai usar essa daí. Cara... Você tem as duas e é dia a dia. É, vamos pra lá. Agora você quer saber uma coisa legal das duas? Uma característica que você mostrou aqui. que essas duas tem lá na Pangea. É, esse tipo de forração. São essas duas forrações, tem lá na Pangea. Agora a Pangea... E com o mesmo nível de qualidade, Chico. O da Pangea que você testou, dessa jaqueta é o mesmo material. Você não quer mostrar logo a Pangea, não? A gente volta pra ela. Eu vou mostrar. Eu vou pular, gente. Eu vou ficar dando esses saltos quânticos. Aqui, peraí. A Pangea tá ali. Só pra gente mostrar que a Pangea tem essas duas camadas, já em uma só. Então você tem um cebolão aí. É. E eu preciso mostrar, porque eu fiz uma viagem de quase 4 mil quilômetros. Fui de Campinas até Curitiba, desci pra Serras Catarinenses. Peguei frio de menos de 10 graus, sensação térmica. Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco, Urubici, peguei frio, neblina, chuva. Peguei mais de 10 horas de chuva, ininterruptas. Todo tipo de intempéria dos mais... Tudo que você imaginar, bagaceira, lama, tudo que você imaginar. Peguei com essa Pangea aí. Então tá mais do que aprovado. Eu garanto. A melhor jaqueta que eu já usei na minha vida. Olha que eu já usei muitas parcas. Essa é a melhor jaqueta que eu já usei. Eu acho a jaqueta Pangea, pra parca, a melhor jaqueta que tem. Ela tem um custo muito bom, com uma quantidade de acessórios impressionante. Ela tem ventilação. Fechamento usando aqui, detalhes de até regulagem do pescoço, né? Pra quem tem pescoço mais largo. Cheia de detalhes. Zip é náutico, quando você fecha ele veda. Então pra mim é o que há de mais top em parca ela. E tudo isso é empregado de qualidade aqui. Então por isso que eu tenho que mostrar, obviamente que são preços diferentes. Mas se você quer comprar uma linha confiável, é a da SW. De jaqueta é espetacular mesmo. Gente, eu não tô exagerando. Eu usei. Eu tomei 10 horas de chuva. Obviamente que não aguenta. Porque é a mesma coisa que você ficar tomando banho por 10 horas. Mas eu me senti aquecido, protegido. Se eu não tivesse com essa jaqueta, com a proteção de frio, eu tava lascado. E ainda fui com as luvas da SW. Porque na época eu tava com todo o equipamento da SW. E realmente eu atestei a qualidade do produto. Então quando o Karine falou. Olha, a SW quer te mandar a 365. Que é um lançamento. É um lançamento pra uso urbano. Não só urbano. A sua dá pra viajar tranquilamente. O legal é isso. Você tem uma forração térmica e uma forração impermeável. Você vai fazer uma viagem nessa época do ano agora, de inverno. Você queira ou não. Até aqui na Bahia. Se a gente viaja pro interior. E o pessoal aí que agora... O vídeo tá saindo agora no mês de junho. Então já vai ter festa junina. O pessoal que vai pro interior. Esse vídeo vai sair antes do São João. É, então. Aí no São João você vai viajar. Você vai pegar o interior. Vai pra uma região aqui de Chapada Diamantina. Pega frio. Aqui você consegue, cara. Porque você bota a forração térmica. Vai conseguir viajar tranquilo. Se você for pra... Sei lá. Lá pra... Pra... Serra do Rio do Rastro. Bom, tudo bem. Aí você talvez precise já de uma pangeia. Pra poder você fazer uma viagem dessa. Mas uma viagem aqui do São João. Se você passar um feriado fora da cidade. Vai pegar o interior. Mas até mesmo o interior de São Paulo, Mozão. Até o interior de São Paulo. A galera do interior de São Paulo. Que não quer usar uma parca tão pesada assim. Tão pesada. Tão grande. Eu imagino sim que dá pra ir com o forro térmico. Dá três meia cinco. Que é mais leve. E assim. É muito mais leve. É. Ela é uma jaqueta muito mais leve do que uma pangeia. Pangeia é robusta. Ela tem muito acessório. Muitos fechamentos. Isso faz com que a jaqueta... Até o peso dela. Quando você pega aqui no cabide. Você sente que é uma jaqueta que tem muito material. Porque a pegada dela. A proposta dela. É você fazer uma viagem onde ela realmente seja uma armadura ali pra lhe proteger. Aqui não. Aqui é dia a dia. É pra ser leve mesmo. É pra ser versátil. Movimento. Você vai andar na cidade. Ou vai fazer um trecho curto de viagem. Ela vai ser muito mais versátil. É. E no caso da minha, galera. Segura aqui, mozão. Só pra mostrar. No caso da minha. É pra galera daqui do Nordeste. Funciona melhor. Ou locais quentes. Tudo bem você de São Paulo. Região Sudeste. Porque eu também não posso só limitar a galera daqui do Nordeste. Porque o pessoal de São Paulo. No verão. Também passa o inferno. Eu chamo Curitiba de inferno invertido. Porque é frio. Mas o pessoal de São Paulo no calor. E o pessoal de Porto Alegre também no calor. É um inferno literalmente. Que é quente. Então essa jaqueta aqui. Também resolve a sua situação. Você que tá indo pro trabalho todo dia. Vai pro trabalho todo dia. Cai aquela chuva. Você bota a parte impermeável. Você vai botar por dentro. E vai segurar a chuva. Obviamente se você for trabalhar o dia inteiro. Tem que usar capa. Capa de chuva. Mas aqui. Se você faz aquele deslocamento rápido do trabalho. É o que vai te resolver. E é o que vai te dar. Maior fluxo de ventilação. É essa aqui. 365 também. Assim como a do Mozão. Essa aqui também é 365. Agora. Mozão. É o conforto cara. Isso aqui é. É confortável pra caramba. Bolsos. Bolso aqui na lateral. E lembrando. Ela é toda ventiladinha. Quer ver um bolso que eu adoro? É esse aqui. Eu falei ontem com o Fabiano. Eu gravei lá na KM. De Lauro de Freitas. E vocês tem que ir lá em Lauro de Freitas também. Porque tem. A mesma coisa que tem aqui. Só que lá tem as vezes um plozinho. Então vão lá. E no site também. A gente acaba esquecendo de falar do site. Né Mozão. Fala do site aí. O site é muito legal. A gente tá muito forte lá no site. Vendendo muito bem. E a gente tá com boas. Boas promoções. Até a questão que eu falei com você. Chico. De frete. O frete da gente tá batendo aí. Em frete de Magazine Luiza. A gente tá conseguindo botar frete abaixo dele. É. Não tem desculpinha. Tá galera. Eu sei que lá atrás. Quando a gente lançou o site. Muitas pessoas falaram. Pô. O frete tá pesado. Vitor conseguiu. Frete abaixo. Em algumas situações. Da Magazine Luiza. Sim. Então não tem desculpa. Dá pra entregar pro Brasil inteiro. Inclusive vocês estão entregando. Carine ontem tava embalando. Um capacete. E um protetor. Uma armadura. Eu não sei o nome. Sim, sim. É de Krois. O pessoal de Krois usa. Da Alpine Stars. Da Alpine Stars. Pra o Rio de Janeiro. Sim. Então ela já tava entregando. Tava já embalando pra mandar pro Brasil todo. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui. E tudo que vocês encontrarem no site. Vai ser entregue pro Brasil inteiro. E com frete muito bom. Não importa se você vai ler lá. Bahia. Salvador. Gente. É pro Brasil inteiro. A gente tá conseguindo competir com todas as lojas do Brasil. Tá. Então só voltando. Eu acho muito legal. O conforto que tá me entregando. E deixa eu falar desse. Todas as jaquetas da SW. Tem isso aqui que salvou a minha vida. Cara. Tá vendo isso aqui. Parece que é o vermelhinho da Emergência. E é exatamente isso. Esse bolso aqui salvou a minha vida várias vezes. E é legal que a SW sempre bota esse bolso em todas as jaquetas. Esse aqui é o bolso do... Vamos nos lascar. Vai se lascar. Porque quando começa a chover. Ou quando começa a fazer aquela garoa. E você fica no desespero. Esse é o bolso do desespero. Você vai lá e taca tudo aqui dentro. Documentos. Celular. E aí na hora. Cheguei. Peguei o celular. Botei aqui. Tá aqui o celular. Na hora. Botei o celular aqui. No desespero. Porque eu tava com o celular. Cadê ele? Tá aqui. E ó. Fechei. Já foi. Botei o celular. E tá protegido. Porque esse bolso é um bolso impermeável. Então é espetacular. Esse bolso do... Vamos nos lascar. Adorei. E tem todas as jaquetas da SW. Todas, tá? E parabéns a galera da SW. Deixa eu fechar direitinho. Eu gostei muito, Chico. Dessas jaquetas também. Por essa coisa de sair do preto. Eu acho que... Existe essa tradição, né? Essa ideia do motociclista de que usar preto. Eu acho que usar o preto pro motociclista tem a ver com a questão de sujeira. Porque, queira ou não, você tá ali no tempo, né? Na estrada, voa a coisa. É bichinho e tal. O preto acaba escondendo um pouco isso. E o lance do... Malvadão. De um malvadão. Chutador de lava. É, e tal. Mas assim, eu acho que quando você sai um pouco do preto tradicional e você se diferencia, pô, eu acho muito legal. Porque dá até um certo estilo. Você se mostra de uma maneira mais, um pouco mais de estilo de motociclismo que você gosta. Então, usar uma cor, sair do preto e pôr uma coisa mais clara, pô, eu gosto pra caramba de você ter essa diversidade de opções. E não ficar só limitado àquela jaqueta preta com refletivo cinza. Jaqueta preta com refletivo cinza. Eu acho que é muito legal, eu gosto. Eu gostei muito da verde, eu acho que dá uma diferenciada do que a gente vê normalmente. A sua é muito diferenciada. É linda, é muito linda, cara. Galera, não sei se vocês estão enxergando como cor de areia mesmo, que é a desert, mas é isso, tá? Não é cor de cocô, nem bege, é areia, tá? É areia mesmo, e é linda, tá? Linda, linda, linda. Quando o Gusto trouxe, caraca, foi a primeira vez que eu vi que carinha, ela me mostrou uma foto. E na foto, quando eu vi desert e tal, eu imaginei que fosse cor de areia mesmo. Eu falei, é essa que eu quero. E é diferentona mesmo. Da mesma forma que eu quero pegar capacetes diferentes, de cores diferentes, eu quero comprar também produtos de cores diferentes, pra poder diferenciar, sair um pouco do preto. Tem outras cores dessa jaqueta, Augusta, tem? Tem, tem. Vamos lá. Tá aí, Augusta, se apresente aí, Augusta, pra galera. Pra galera, tudo bem? Dançador de forró. Hein? Dançador de forró da Caíra, do magacão da velha. Duas resenhas juntas. Tem azul, que é linda. Mostrei ontem com a Fabiana, essa azul, belíssima. Fala um pouquinho, vai, Augusta, vamos lá. Tem essa azul, que é igual a que o Chico, que é no modelo ventilado, que é a 3.5T. É aí. Não, mostra mais um pouquinho, azul, mostra mais um pouquinho. Agora, deixa eu mostrar de perto. Essa aqui é igualzinha a minha? É igualzinha. Ah, então vamos ver essa parte aqui de trás, tem um sanfonadinho, né? É, um sanfonado pra o movimento do gás, né? Isso é legal. A coisa que você mencionou da proteção interna aqui, da proteção das cores que vale a 3.5T, ela é toda perfurada, pra também melhorar a ventilação. Legal, então o EVA também é perfurado, né? Pra não aquecer tanto. E tem o modelo 3.6T, que é igual a de Vitor, feminino. Com corte feminino. É uma, aqui eu não sei também se sai a cor, mas é tipo um azulzinho um pouco mais clarinho, assim, né? Um pouco mais suave. Que ela modelou literalmente igual a de Vitor, fechado, só que é pra mulheres. É, quando a gente fala jaqueta pra mulher, o Chico, às vezes as pessoas dizem, ah, mas tem diferença. A única diferença de jaqueta feminina pra jaqueta masculina é só o corte dela. É o corte lateral. As proteções, os acessórios que a jaqueta tem são sempre os mesmos. Mas ela vai lá e faz um corte um pouco mais estreito aqui na parte lateral, né? Porque as mulheres gostam, na verdade as mulheres detestam coisas folgadonas. A mulher gosta de... Mais ajustadinha. Mais ajustadinha. Menos pano sobrando, menos tecido sobrando. Então eles vão lá e fazem um corte um pouco mais estreito na parte lateral pra jaquetas femininas. Então a única diferença é essa. Eu gostei. E não tem preto, né? É o preto que é o mais sem graça. É o comum, né? É o comumzão. É o comumzão. E existe outro modelo que foi o sucesso de vida. O que mais saiu foi o rosa. É o azul que é rosa. Ah, legal. Com o detalhe rosa. Legal. O preto é bonito, mas a galera é mais do mesmo. Eu sei que muita gente gosta. Isso, não chama... Você já viu que a jaqueta não dá um up? É igual a qualquer jaqueta. É igual a qualquer jaqueta. Não chama tanta atenção quanto às outras coloridas. É, eu acho que a gente tem que colocar um pouco mais de cor, variar um pouco mais, chamar mais atenção no trânsito, porque é importante, né, Vitor? E a SW tá se diferenciando, porque se você ver todas as outras marcas, a grande maioria delas faz jaqueta preta. É. Então a SW tá se diferenciando, trazendo um produto aí que dá pra você se diferenciar. E isso é importante, Chico. A gente já falou muito isso pra capacete, né? Bom, o capacete ele funciona também como um sinalizador. Isso. O cara que tá lá dirigindo o carro, tá o asfalto preto, abre o muro preto, tá tudo preto, seu capacete tá lá amarelo. E aquilo chama atenção. A jaqueta também vai ajudar nesse sentido. Se você tem uma jaqueta um pouco mais clara, quem tiver a olhar de longe vai ter uma possibilidade maior de te enxergar. Então aumenta um pouco a sua segurança também, né? Vamos... Ah, agora o preço, né? O preço que é... A gente acabou falando um monte de coisa, mas o preço. Gusta, peraí que o Vitor tá fazendo a pesca aí, mas... O preço da ventilada que é o mundo da Xuxi, ela custa R$ 839. Então vamos lá. Esse aqui, segura aí, Gusta. Esse aqui, R$ 839. R$ 839. É R$ 899. R$ 899. R$ 839. R$ 899. R$ 899. E aí fica do teu gosto, tá? O gosto que você achar melhor, uma mais ventilada, uma menos ventilada, que eu não vou dizer que não é ventilada, porque ela tem ventilações, né? É, ela tem ventilações aqui no braço. Mas com proteção, um forro térmico. Essa aqui tem um forro impermeável, removível, pra você não virar cuscuz, né? Essa aqui também tem um forro térmico removível pra não virar cuscuz também. E vamos lá, Gusta de novo, o preço. Agora, R$ 839 e essa daqui tá R$ 899. R$ 899. Dividir em 10 vezes sem juros, não é isso? Isso. E tem desconto pra inscrito. A vista, desconto pra inscrito. Carine, ontem falou quanto foi o desconto, viu? Não fala não, aqui não. Porque ela fala, né? A gente aqui, você tem que entrar em contato, tá? Entra no site, lá tem... E eu vou deixar também aí, aqui na descrição do vídeo, e também tem uma tarja, vocês têm como entrar no WhatsApp, mandar uma mensagem, o Gusta, a Vitória, vamos falar com vocês. E assim, vamos falar do atendimento desses caras aqui. Agora, deixa eu apontar. Fala aí, Vitor, do atendimento desses meninos maravilhosos. Tanto o Gusta, quanto a Vitória. A Vitória não tá ali, não. Ela tá ocupada. Ela tá lá dentro, mas, Chico, a gente se orgulha muito do atendimento da loja. Por que eu preciso mostrar a esse rapaz, que ele realmente... Ah, Gusta é dono. É, Gusta merece. Motociclista aí, motociclista que anda todo dia de moto, pra casa, trabalho, fim de semana, tá em cima da moto aí o dia inteiro, quer dizer, todos os dias, né? Passeando. E ele é dono de posto, né? É dono de posto, é dono de R3, hein? Mas vai lá. Anda de R3 aí, pra cima e pra baixo, e entende de moto, sabe como os produtos funcionam, porque anda de moto, tanto na cidade, como na estrada, viaja, tá aí o tempo todo na moto, sabe falar sobre o produto. Quando as pessoas, e eu acho legal isso, quando as pessoas vêm comprar, Chico, você falar porque você viveu. Isso. É como você quando faz um review de produção. Eu usei, tal dia, tal hora, em tal condição, você tá falando com propriedade, não é um release que o fornecedor lê, né? É o cara que usa o produto e sai na rua, sai na estrada e depois ele diz, bom, é bom, não é bom, funciona ou não funciona. Então a gente tem muito orgulho da equipe da Jeep, porque todo mundo, todos os vendedores andam de moto, até a Vicky, ela anda de moto, não pilota, mas o noivo, o namorado dela é motociclista, então todo mundo aqui vive motociclismo diariamente e a gente tem o maior prazer de falar disso, de conversar sobre o produto, explicar os produtos e a gente tem muito orgulho de se dedicar bastante à questão do atendimento. E a questão do atendimento, que eu fico impressionado dos meninos, é que quando a galera vem e pergunta, pô, mas eu tenho uma cabeça tal, vocês acertam na mosca, cara, vocês não tem problema de retorno, nada, vocês sabem exatamente, se o cara tem uma cabeça de arromba navio, vocês sabem qual o capacete ideal pro cara que tem cabeça de arromba navio. Se o cara é gostoso, assim, de liça, vocês sabem exatamente o tamanho olhando ou sabendo as medidas, ou quando a pessoa vem aqui, ou quando a pessoa tá online, que é o caso de vocês, muitos de vocês vão comprar online. Então explica como é que é esse esquema, Augusta, porque muita gente pode ficar com receio, poxa, mas eu vou comprar online, será que vai dar zerda na hora de saber o tamanho, né? E você quer ver que interessante, Chico, um caso concreto que a gente viveu agora, a SW mandou a calça pra você, desse conjunto da jaqueta 3SW, Karine, quando a calça chegou na mão dela, ela olhou pra calça e disse, essa calça não vai dar em Chico, ela bateu o olho e disse, essa calça não vai dar, eu falei, mas se ele experimentar, será que não dá, ela disse, não, essa calça não vai dar nele, ela já consegue, pelo dia a dia, por ver várias pessoas vestindo, tirando e botando, experimentando, ela bate o olho na pessoa, bate o olho na calça e diz, essa calça não dá. Então isso é muito legal, porque isso vai ganhando experiência, isso é bem legal. A gente pesa o biotipo da pessoa por foto, a gente fala no WhatsApp, no Instagram, a gente vê o perfil da pessoa pra analisar, por exemplo, a calça daí é X tamanho, passa uma medida só pra me ajudar, e com a medida aí vem no biotipo da pessoa, você mata tanto coisa. E aí, a gente, então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, galera, que a gente tem uma equipe aqui pronta, preparada, experiente pra poder saber com as dimensões que vocês passam, não vai ter erro, então pode comprar o produto aqui, vai ser enviado pra você em todo o Brasil, sem erro, tá? Agora, é importante que vocês entrem em contato no WhatsApp, bate um papo antes de fazer a compra, no próprio site tem lá um ícone do WhatsApp, clicou no ícone, vocês vão ser direcionados lá pro WhatsApp e vão bater um papo com tanto o Vitória quanto o Augusta. Pessoal, se vocês entrarem aí no Google e verem as avaliações da loja, a gente também tem muito orgulho disso, porque as avaliações são sempre muito boas, são sempre, sabe, top, você vê os comentários. No vídeo passado que você postou da gente fazendo na loja, teve um inscrito que botou lá nos comentários do vídeo, Chico, um elogio enorme pra Gustavo, falando realmente, fazendo um feedback que nos deixa extremamente orgulhosos. Então, a gente realmente trabalha muito, se esforça muito pra manter o padrão aí do nosso atendimento. Então, vamos repetir aqui só pra gente reforçar o valor. Essa minha jaqueta aqui é 839. 839, divide em 10 vezes sem juros e tem desconto à vista, tá bom? E essa do Mozão é 899. E aí, galera, Vitor, explica pro pessoal, mas caramba, tá caro, quanto é que dá aí dividido em 10 vezes e quanto é que dura uma jaqueta dessa? Então, a gente sempre fala sobre isso, Chico, eu tomei isso pra minha vida, quando eu vou comprar um produto, eu sempre faço uma certa ponderação, tipo, quanto tempo eu vou ficar com esse produto? É um produto que eu avalio como uma jaqueta que tem um custo importante, que faz sentido na vida de qualquer pessoa. Bom, eu vou comprar uma jaqueta de 899, 839, mas eu vou ficar com esse produto utilizando ele por 5 anos, por 7, 8, 10 anos, você tem o testemunho que você tem jaqueta em casa de mais de 10 anos. Desde que você seja uma pessoa que, obviamente, toma um relativo cuidado, esse produto dura muitos anos. O tecido é feito pra resistir à abrasão com asfalto, então ele é muito durável. Então, você vai gastar um dinheiro agora, mas é um produto que vai ficar muitos anos com você. Ele se paga, né? Então, eu acho que justifica, quando eu faço essa análise, se justifica. Às vezes, pô, Victor, mas 899, 839, pra pagar a vista é pesado pra mim. Ora, se você dividir em 10 vezes sem juros, você vai pagar uma parcela de 80 reais, 83 reais ou 89 reais. É uma parcela que fica bem mais tranquilo. Ah, mas são 10 meses. Mas o produto vai durar 10 anos. Eu vou terminar de pagar e vou continuar usando por muitos anos. O que você não pode parcelar, e aí é uma dica de finanças pessoais, você não pode parcelar aquilo que vai acabar antes de você terminar de pagar. Então, se você parcela a gasolina, você vai acabar o tanque de gasolina e você vai estar pagando ela ainda. Se você parcelar comida, você vai encher a barriga, vai sentir fome de novo e você ainda está pagando a do dia anterior. Isso não pode, não faz sentido. Mas produtos duráveis, principalmente os produtos que duram muitos anos, parcela em 10, parcela em 12, enquanto você puder, porque ele vai ficar muitos anos na sua mão, então você vai pagando a parcelinha, é sem juros e você não vai adicionar nada ao preço, então você paga em 10 vezes e fica com ele 10 anos. Isso pra mim é a lógica que eu uso. Bom, ó, esse vídeo aqui eu vou deixar só especial mesmo pra SW e depois eu vou mostrar pra vocês, depois eu venho pra cá, de novo, e vou mostrar o restante da loja, vou mostrar capacete, vou mostrar tudo. A gente já fez um vídeo, eu gravei ontem, vou colocar nessa semana, tá, dobradinha, eu fiz lá na KM de Lauro de Freitas com o Fabiano, você vai perder teu emprego, viu? Eu falei lá no vídeo. Eu já soube que o Fabiano matou a pau. Matou a pau, você vai perder teu emprego. E aí vocês vão assistir esse vídeo. Esse aqui eu quero fazer especial da SW, porque tem esse lançamento aqui e eu vou testar, vocês verão nos vídeos do canal. Vou colocar a câmera lá na frente, lá na Vestron, pra vocês me acompanharem. E eu vou testar até sob chuva, cara. Eu vou tomar chuva. Pronto, eu acho que isso, Chico, eu acho que todo produto de boa qualidade, ele tem que ser submetido a todas as condições. Vou mostrar. Porque aí ele vai dizer se realmente funciona ou não, e eu gosto muito do canal, eu sou fã do seu canal, não só por a gente ter uma relação comercial, mas porque eu gosto da transparência, da honestidade com que você trata os produtos. Não tem lance de patrocinador, de não patrocinador, o que é, é, funciona, funciona, não funciona, não funciona. Paciência. E eu vou testar mesmo. Eu acho isso muito legal, eu fico muito orgulhoso de ter você como parceiro também por isso. Porque é transparência e honestidade. Se não funcionar, pode ser patrocinador, pode ser quem for, não funcionou. E nem vocês colocam aqui pra vender. Não, e a gente também não vai, eu não vou vender pro meu cliente dizendo, olha, pode ficar tranquilo que, não, se não funciona, olha, isso aqui é pra uma coisa, pra outra ele não deu certo. E eu vou dizer a todos os clientes sempre, a gente tem também essa característica, eu detesto vender coisa que não vai servir, não vai funcionar pro cliente. Eu quero que ele saia pronto e que aquilo dê o resultado que ele espera do produto. Então a gente sempre tem essa ideia, essa política. Então, tá combinado, vou testar, eu tô aguardando a minha unidade. É o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho. Viu, SW? Estou esperando a minha unidade igualzinho, tá? Verde, achei lindo, cara. Tô aguardando, tá? Porque aqui é quando eu for lá pra Campinas, então eu já uso essa, já vou com essa pra Campinas e vou usar essa aqui agora, tá? Então vocês verão os testes aqui, tô aguardando a SW mandar essa unidade, que eu tô aguardando já, tá, SW? Obrigado pelo presente, obrigado pela calça, também eu vou testar a calça. Veio pequeno, então eu tô aguardando chegar a calça. E aí eu vou testar tudo pra vocês verem, tá? Gostei, preço tá bom, tá? Preço tá bom, é preço de mercado, competitivo, o produto, eu já digo, é excelente, tá? Testei e eu sei da qualidade do produto SW, eu digo, pode comprar sem medo, tá? Garanto. E tá aí, www.kmmotoshopbahia.com.br, tá aí na tarreta, vou deixar na descrição, não tem desculpa em relação ao frete, ah, porque lá, não sei o que, lá no lugar tal, cara, vê aí, faz aí a comparação, ainda tem desconto à vista, divide em 10 vezes sem juros, então tá aqui, ó. Beleza? Beleza, mozão? Falou. Então hoje vamos falar só de SW. Hoje é a SW. Beijo pra vocês, tô aguardando. Qualquer dúvida, deixa aqui que o mozão responde, tá bom? Deixa aí nos comentários as dúvidas, tá? Beijo pro pessoal da SW, tô aguardando a minha unidade aí, mas ó, de verdade, um beijo, renova o contrato comigo, hein? Beijão, valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.